Bom dia gurizada do canal, como estão vocês galera? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Anjos Eu vou deixar espanado o bagulho, tá ligado? E seguinte, hoje o vídeo vai ser top, caralho Mano, minha despedida, pra quem não sabe ainda Tô indo morar na gringa, tô indo morar em Portugal, vou estudar Vou fazer um curso técnico Do exercício físico Vou ser treinador, vou ser treinador Até quem quiser fazer consultoria É só entrar em contato pelo meu Instagram Que eu vou começar a partir do dia 15 de abril Já tem uma lista de mais de 10 pessoas já esperando E galera, seguinte, o vídeo vai ser pesado Vamos pra uma festa aí muito louca Fazer minha despedida com a galera E espero que vocês curtam Já deixa aquele like Se inscreve no canal, deixa um comentário do que que tá achando dos vídeos aí E tamo junto, gurizada É nóis Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Então, gurizada, mano Já fui pra casa Fui trabalhar, fui pra casa Daí agora Descansei um pouco e agora vim aqui treinar, tá ligado Pra chegar Assustando lá na festa Só que, porra Chego aqui na frente da academia Ah, fechado o portão E agora O que que eu faço Vou ter que invadir o bagulho Chegou, chegou o MC Bem na hora aqui, ó Colou do lado aqui Tá lá embaixo, lá Fazer um treino de costas Costas Vai ficar monstro Vamos dar ali, galera A gente tá mudando pro caralho Hoje é o que? Costas Costas Vamos dar ali Com a paleta monstro É nóis Vamos deságua Chega só Tivezinha Como no sushi ontem ainda Chega meio embaçado lá na festa Mas amanhã Amanhã De manhã A gente vai tá seco Vamos aguentar o shake agora Porque amanhã de manhã Eu mostro de novo Bele Com menos Liste pra caralho De semana Bratéle grossa Amanhã É pra tomar cena Vamos ver aí É nóis Então galera Mano Seguinte já é dez e pouco da noite Tô indo lá buscar o pessoal E... Deu uma arrumada no cabelo aqui Não adianta também Querer demais Porque porra é rave Tem um shortinho aqui Não dá pra vocês ver Shortinho de panda Vamos chegar bem tendo o louco No bagulho Te mostrando as coxas gigantes Perna, quadríceps e pá E... Tão junto Espero que vocês gostem do vídeo Vamos dar lhe anotar Então Grisaro Manos Olha quem é que eu busquei aqui Oi A Fran Tá aí como é que tá Como é que tá esse corpinho pra ir lá pra rave Tá Grisaro Minha amiga E a gente tá indo agora buscar quem? O tatuador louco E a amiguinha dele Pra gente ir pra festa A gente veio comprar uns negocinho aqui Que dá pra entrar na festa Com uns pacotes fechados De bolacha e barrinha E... Peraí se for mostrando mais pra vocês Daqui a pouco É nóis, Grisaro Qual é a expectativa pra festa de hoje? Vai tá top ou não? Não vai tá top Esperamos É nóis, Grisaro Então, Grisaro Tô esperando aquele arrombado do Diego chegar Aqui na frente do prédio Arriscando de ser assaltado, né? Esse arrombado demorando Tava cagando E a gente dando de água, né? Tem que se hidratar bem Eu tenho vontade de ouvir Vocês vão colaborar com a... Meu, tá aberto ali? Hã? Deixa que eu laque essa bolsa lá e aqui o bagulho Ah, deixa eu ir no meio Deixa essa aqui no meio Tá, então eu abri ali pra ver o negócio Tá aberto? Tá aberto? Aham Alguém cheirou Não é Oi Olha o meu chapéu Tu viu meu chapéu? Mardiu, caralho Tudo bem, Felipe? Buscar esse arrombado, né? Super simples Oi, galera Opa Tamo no evento aqui, ó Lógico, né, meu? Respeita, Mistor Pra quem não me conhece Me segue lá nas redes sociais Tatuador digue Amizade colorida? Aham Amizade colorida? Tá, eu gravo agora você Tá, daqui Eu sou sem jeito Não, cruzado Chegamos aqui Agora a gente vai ter que esperar Tipo Umas Duas horas na fila Pra poder pegar a cortesia, tá ligado? Mas o bagulho tá rolando, ó Tá muito louco o bagulho, caralho Vamos dar ali, é nóis Isso é meu cartão? O que é o meu cartão? Isso é louco, mano Isso é louco Eu acho que você está lá, eu não sei o que você está lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau